Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Primeira pergunta que eu te faço, Casim, é qual a expectativa que você tem para essa sua chegada aqui ao Corinthians? Você já conhece o clube? Como você recebeu a proposta? Qual os seus sentimentos, os seus pensamentos para representar o Corinthians? Dois perguntas. Tá, primeiro, eu senti, desculpa, meu objetivo, para ajudar o Corinthians, porque o Corinthians é o melhor clube do Américas, e é o Brasil. Para mim, para eu vir aqui, é um espetáculo para mim, porque é meu sonho para jogar aqui com um grande time, é Corinthians, é mais grande, né? Meu sonho antes, meu pai sonhou, porque meu pai adoro futebol brasileiro, porque meu pai é 49, né? Ele gostou, é, Zico, Mário, né? É, é, Ronaldo, o fenômeno, é, ele é meu eixo. É, eu senti, eu, desculpa, eu senti, eu, é, dificuldade para explicar o que é uma coisa nova, né? É, eu jogo antes com grandes times, é aqui, é uma coisa diferente, um time super, entende? É, não, 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 não é desrespeito pra outros times, é aqui, é aqui, uma coisa diferente, é uma coisa especial, não pode explicar. Eu, 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 eu quero vir aqui, pra ajudar, ajudar Corinthians, porque eu não tá, meu coração igual assim sabe eu luto muito meu opinião eu tenho característica para o corinthiano é um jogador corinthiano porque eu eu morro para o meu time entende uma outra pergunta que eu te faço agora é justamente em relação ao Ronaldo ter jogado aqui você citou que o seu pai gosta muito dos brasileiros e o Ronaldo jogou aqui no Coríntios isso foi algum diferencial? foi alguma coisa a mais que te fez vir jogar aqui? desculpa foi alguma coisa? o Ronaldo ter jogado aqui foi um fator a mais para o seu vitor no Corinthians? você também quis jogar no Corinthians? é um minuto é um minuto é um minuto é um minuto é claro sim porque para mim o calor que é essa camisa do corinthiano é Ronaldo Fenômeno cara não pode não pode não pode para o sonho ou essa história é eu tenho agora olha porque eu eu nasci o Londres eu nasci uma ruim cidade para Londres para vir aqui para vir aqui é jogo com Corinthians eu nasci um minuto nenhuma pessoa pode sonhar essa história não pode é incrível para mim agora agora muito importante eu fazer bem agora acabou assim acabou tudo acabou agora é jogar é história e agora realmente é real é é feliz aqui seja bem vindo boa sorte obrigado você fez uma temporada pelo time meia temporada meia temporada mas foi uma temporada brasileira praticamente com algumas grandes equipes de futebol você já disputou outras grandes ligas você já jogou entre os grandes centros jogou na Europa enfim grandes times queria que você explicasse para a gente você se sentiu diferente em jogar futebol brasileiro e com todo respeito ao coletivo você estava até falando agora você veio com uma equipe maior e enfim quando você enfrentava essas maiores equipes o que você espera ser diferente ter mais ter mais visibilidade então se eu te reconheço mais na rua sabe o que você é enfim que você falasse um pouco sobre isso como é que você viu a liga nossa aqui brasileira e o que você espera agora de vir aqui no Brasil olha antes eu quero falar eu quero falar obrigado para o coletivo porque eu não jogo lá não pode ir vindo aqui é aqui uma coisa diferente não pode não pode explicar eu aqui eu chego aqui só dois dias tem 50 pessoas trabalham aqui tem 5 pessoas físico preparadas tem tudo mais mais grande né e campeonato brasileiro para mim é um difícil campeonato porque todo jogo é um grande jogo tem 10 e 11 times pode ganhar do título né eu quero jogar aqui eu tenho proposta com China Dubai é turquia também eu falo não eu quero venha aqui porque para ganhar um título com Corinthians meu futebol acabou né é para jogar aqui é aqui futebol de frente né é a minha opinião é acostumado esse campeonato agora eu só jogo 21 jogos e eu venho aqui eu não tenho pré-temporada antes na Coritiba eu jogo há um meia ano direto eu eu joguei eu eu não sei fazer uma lesão né meu ritmo acabou e o primeiro jogo é retorno contra Corinthians nenhum dia eu eu treino direto o jogo só para mim para bem aqui bom desculpa meu forte não tem eu tentar vocês entendem um pouco bom entendemos muito boa tarde boa tarde queria que você falasse da sua família porque você está com seus dois filhos aqui parece que não gosta muito de futebol adora de futebol está atrás da bola como é que está sendo para a sua família ter você no Corinthians o que faz você acreditar que esse time do Corinthians que você está conhecendo agora pode ter sucesso em 2017 se 2016 acabou agora 2017 né let's see let's see let me sorry I'm just translating my como ano passou acabou agora agora muito importante nosso grupo a juntar e treinar bem pode tudo pode por assim pode por toda semana muda muda gente é para a minha família ele é corintiano porque família ele corintiano antes ele não sabe outro dia olha olha a camisa um dia um dia meu esposo vai a uma loja tem muitas camisas fala com ele qual camisa você quer ele direto vem pegar essa camisa não tira dois dias ele usa essa camisa né é minha esposa ela nasceu aqui em São Paulo guarda-luz né pra tudo how do you say it's in line how do you say that everything is in line how do you say desculpa acertado acertado caminhado né everything is in line pra mim pra jogar aqui ó eu tenho eu tenho passão eu tenho coração eu tenho tudo pra jogar aqui e uma grande fatura pra mim pra vocês é eu não é eu uma jogadora pra time eu morrei pra meu time eu morrei pra esse camisa entende e é Cazinho Oi bem-vindo obrigado você parece ser um jogador bem carismático inclusive no primeiro vídeo seu que o Corinthians liberou você fala que é o gringo da favela de onde que surgiu essa ideia foi ideia sua de onde que surge seu carisma você acha que isso pode te ajudar a ter uma identificação melhor de falar com o Corinthians você acha que esse seu jeito esse esse seu carisma ele pode te ajudar a ter uma identificação maior com a torcida te aproximar da torcida do Corinthians olha olha é uma pessoa tá Europa não é igual assim tudo tudo sabe né favela é uma coisa diferente é é I relate how do you say I relate I relate to the people desculpa identify identifica identifica identificar identifica identifica eu desidentifico olha eu eu clorese tudo problemas porque a minha família não tem antes tem dinheiro minha cidade é ruim meu amigo vai prisão Eu tenho sorte porque é um bom jogador, entende? Meu pai trabalha três trabalhos, sabe? Minha mãe fica lá em casa, ela faz comida para mim, para meus irmãos. E igual tudo a torcida na Corinthians, né? Para mim, é gringo de favela, é normal para meu coração, não para show, não para você. Desculpa, eu respeito vocês, mas não para vocês, para mim, para a torcida, para a minha família, entende? Porque eu conheço, eu jogo fútbol 12 anos agora, 13 anos. É antes fútbol, eu não tenho comida, eu não tenho chuteira, eu não tenho tênis, entende? Eu trabalho fútbol para vir aqui, eu conheço tudo. Eu quero jogar aqui, eu quero torcer, eu gosto, meu chime agora. Eu gringo de favela, né? Tá bom, eu não moro na favela, entende? Não, não, it's not like, I say in English, I am from the favela. No, I'm not from the favela, but I understand everything, because where I'm from. It's very important, porque eu vi uma... Um comentário, ah, ele não favela, não, eu não favela, é, é o coense, entende? Eu sabe, I understand, eu entendo. É assim, bom? Não. Né? Ok. Não, porque é muito importante, vocês entendam, eu, meu grande amigo é prisão, meu primos é prisão, meu pai trabalha forte para mim, um jogador, entende? Eu conheço, eu entendo, por sua não tem dinheiro, é comprar um bilhete, já sei o que é. Bilhete, bilhete para vir jogo na estádio, não, não, não tem comida, meu pai é igual, meu pai, meu mãe, entende? Meu mãe vem na Inglaterra, ela tem cinco anos, meu pai vem também, meu mãe tudo, meu pai tudo, entende? É o coense tudo, né? Ok, é o certo. Queria que você respondesse em português, você também tem em inglês essa pergunta. Não, bom, meu português é bom, minha opinião, porque eu sou, não, sei lá, eu sou aqui, quer, cinco meses, né? Ó, você tem muito de frente, ó, eu falo com você, um contra um, jozinho, é bom, é uma grupo, é difícil, porque... Tá, eu não concentrado, eu não cabeça frita, confusado. E eu falo com você, dele, é bom, é muito bom, é a minha opinião. Você acha que fala não? É bom, não, não, é bom. Algumas vezes você dá um, é porque imagino que seria difícil mesmo, né? É, o meu criança ajuda a mim. O caso é que você tem, ele faz o peito, você não, não, pai. O caso é que você tem, ele faz o peito, você não, não, pai. É, blá, 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 entende? Tá, tá, tá. Essa tá, tá bom. O tacinho. O grande rival do Corinthians, que é o Palmeiras, contratou o Felipe Melo, que você conhece bem. Queria saber se ele é seu amigo, como é que é a relação e com ações, E como é que vai ser enfrentado no Débico de São Paulo no Corinthians no momento? Eu passo em linha, não tem inimigos. Meu irmão joga contra eles, eu não falava eles, não falava eles, meu irmão, por exemplo, eu quero bater o orelha também, não tem inimigos no futebol, depois, meu irmão, um abraço, tudo bem? Família, eu só penso em vocês, ele também, ele também, ele é um monstro, também, eu jogo contra ele, garante ele, não quero eu ganhar, né, também, meu amigo é a frente de linha, não tem inimigos do futebol. Sim, 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 grande amigo, sim, ele foi bem na Galatasaray, nosso campeonato ganha no título, né, primeiro eu amo na Galatasaray, sim, amigo, eu, eu, eu aqui, eu aqui. Cazinho, queria que você falasse sobre o seu futebol dentro do campo, para as pessoas que ainda não conhecem, não viram você jogar, você prefere jogar mais avançado, mais pelo lado dos campos? Olha, eu falo antes, eu, uma jogador para a time, né, treinador fala, Cazinho, hoje, tá, tipo, eu quero você jogar lateral, tá bom, treinador, eu jogo lateral para vocês, para meu time, ele fala atacante, eu jogo atacante, 100%, tudo posição, né, é, só isso, eu não, eu não, eu não, eu não tenho problema, ele fala, Cazinho, centro-bate, lateral, atacante, ou outra posição, eu, eu tentar, porque eu tenho esse, Cazinho, isso, é meu Cazinho, você pode jogar três posições, quatro posições, e, ele fala, Cazinho, hoje, lá, 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 eu fazer, porque, então fala, esse primeiro, não eu, entende, eu não jogo, eu dou para tudo, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, não, eu ajudo a tudo, com mentalidade, para ganhar três pontos, tá bom, ele faz gol, e vou, eu faço, entende, é o 90 minuto, vai, lutar, pega a bola, passa, chuta, 90 minuto, não sou cinco, muitos jogadores, jogar, faz gol, é, acabou, eu não, eu jogo para 90 minuto, 95 minuto, extra time. Cazinho, você falou, agora, que conhece bem, o que é a favela, e se identifica, né, esse mesmo, desse time do Coríntese, você já aprendeu a cantar algumas das músicas, que a turma se já canta? É, mas não pode falar, na televisão, não pode, é funk, né, tem, som, como é, do, 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 não, não, agora não, porque é tudo, faz aí, é rapidinho, sabe? Eu não tenho tempo para aprender, porque eu dois dias fico na Argentina, faz médico, vem aqui, polícia federal, não tem, eu, esse aqui, cuidou seis horas da manhã, vai polícia federal, fica lá quatro horas, não tem tempo, e depois eu tenho que aprender, eu gosto da música do torcido, eu gosto, vai Corinthians, já aprendeu, vai Corinthians, gringo aí já tá velha, é, é, tá fiel, eu sou tá fiel agora, né, porque, porque assim, beleza gente, obrigado.